Eu tô pegando a esmeralda aqui, a Bia quer imitar eu chorando É assim, é assim que eu cheiro Sabe, cara? Aí eu não entendo, sabe? É desse jeito, meu Que bosta Eu vou achar um bichinho aqui Amor, o que eu faço com esse bichinho? Você já era, ele foi embora Ali, ó, aqui, aqui, amor Tem que pegar uma picareta e bater na picareta com ele Eu não entendi o que ele falou Ah, mas ele sumiu de novo Sumiu? Ele sumiu de novo Mas perdeu ele Ó, peguei aqui, tô achando diamante Cara, família, falta muito pouco, velho Falta só 10 agora Não, menos que 10 Peguei as mãos Você entendeu? O tempo de live tá até bugado pra mim Ó, a gente conseguiu pegar todas e agora vamos fazer o bar do mão Eu quero felicidade Fogos é difícil Deixa eu dar TP na Bia Barra TP, Kway e BM Chegamos, Bia Cadê? Dropa aí, dropa aí, dropa Nossa, peguei Cara, eu peguei 2 packs de diamante, cara Spock, você pegou o óculos de sol? Não Nem, assim, nada Vai, vai, Spock, pode tacar aqui Aqui, ó, ó Cadê você? Tá aqui Faz aí Nossa Dá pra ver Oh, Spock Oh, obrigada Spock, agora eu preciso de você tacar Boa! Família 46 esmeraldas vai dar pra gente comprar E é 45 Coloquei Pronto, peguei, Spock, peguei E sobrou uma esmeraldinha só Só pra contar a história Podemos colocar, Spock? Mois Nossa, foi aqui, Mois Ficou bonitinho Mois, é que o não dá pra fazer, né? O tem que ser... É assim, é porque o americano pra falar que é de alguém Você coloca a póssefa É Tipo Ah, tá, entendi Isso é uma póssefa Ah, tá, entendi, entendi Mois É, ué Boa, pessoal Foi feito E agora eu vou colocar aqui em cima Ih, não dá pra colocar Precisa de moldura Pera aí, vou lá fazer Eu acho que vou ter que matar Deixa eu ver se eu tenho couro lá Se não eu vou ter que matar umas vacas Não, não, as vacas vai ter que ir Onde você tá, vida? Eu tô aqui embaixo pegando coisa pra fazer micareta e tal A micareta? Ai, não, devolve pra mim Ah, devolve pra mim Devolve o quê? Você pegou coisa lá, meu O que que eu peguei? Não, qual é? Não, o que que você pegou? O que que você tacou? Eu não vi, vida, calma Você pegou meu bagulho lá, meu Que bagulho lá, vida? Oh, o que que é seu nome? Madeira Madeira? É, velho Ó, toma aqui, ó Obrigada Onde é que tem mesa de trábios? Eu tomo... Parei, parei Vamos lá Tá, eu vou tentar aqui, ó Pessoal, vou pegar trigo pra colocar lá pras galinhas Pra vaca, quer dizer Ó, tô chegando aqui, ó Você já cruzou elas, Spock? Já Ai, meu Deus, eu queria matar Boa, normal, desculpa Eu precisava de couro Eu precisava de couro, rapaz Deixa eu fazer agora aqui Ó o cara que magicão, velho Eu adoro esse cara aqui, que é o Harry Potter Ô, Spock, a gente precisa de tag depois pra colocar o nome do pessoal, hein Seria maneiro Já, já tô fazendo já Hum, esse é meu maroto, esse é meu garoto Bom, vamos lá Deixa eu fazer aqui, ó Pronto E aí bota um corinho no meio Pronto Aí, família Fiz uma moldura Agora é só colocar a moldura lá em cima Isso, tá inaugurado Vem todo mundo pra cá pra gente inaugurar juntos, família Calma aí, só um minuto Vem todo mundo pra cá, por favor Aonde? Vida, vem pra cá Que a gente vai inaugurar o bairro bom Vem, vem Vem, Spock Vem, gente Vem Vem Vem, vem Então está agora inaugurado mais um O querido O desejado O não sei o que Pai do bom Aê Aê Agora a noite o pessoal vai tocar e tal Tem até um lugarzinho aqui pra tocar uma piada aqui Olá, pessoal, tudo bem? Ó, eu vou contar uma piada agora Aí, ó Ó, a galera tá vindo Nossa, sentaram o Spock É, eles sentam Vai sentar com ele Olha, olha, tá chegando, galera Ó, por que que eu não posso sentar com ele? Aperta aqui com o botão direito Olha Essa cadeira eu não sei Calma aí, calma aí O Spock, eles ficam pedindo o suco de uva aqui Levantando a careca do suco de uva É isso? É, ué Deixa eu ver aqui Tá, e aí? E aqui eles ficam... Não, então daqui a pouco vem o barbo Aí eles começam... Ó o bardo vindo Eles vão tocar a música à noite Deixa eu ver Não Ó, ó, tá recuperando a vida A alegria deles, meu Deus Que da hora Eles estão ficando felizes Ó, ó o Varda, ó o Varda Ó o Varda, ó o Varda Ele vai tocar, ó Ele vai tocar, ele vai tocar Vamos ver o show do bardo Ó Ó, ó o cuzão avalan Ele entra ali até em cima, véi Vai, vai, vai Vai, vai Cara, ele tá tocando Tá, só tem dois aqui É, então é porque tem que chamar mais a galera da cidade, né? Galera da cidade, vem com o bardo Quem é que faz o nome de quem? Pra pôr o tag Ó, peraí, peraí Você tem de quem aí? Paola? Vamos fazer da Paola Paola Caroselli Não sei falar o nome em inglês Mas quem que é Paola? Não, faz do Luan Santana O nosso é o Luan Santana Ah, porque o Luan Santana devia ser o... Não, o Luan Santana, amor Não sou o Luan Santana O Justin Bieber Quer ser o Justin Bieber? Então faz o Justin Bieber Justin, show you all And I don't wanna show you all Tá certo, Spock? Ó, cheguei aqui, peraí Opa, o Justin Bieber tá aqui Justin Bieber Agora todo mundo tem nome, Justin Bieber É o Justin E a Paola tá aqui Quem que é a Paola? Cadê? É a cozinheira Ah, tá, tem mais tag aí pra gente Tem que dar o nome do prefeito O nome do prefeito? Vai que ia ser Walt Disney Ih, caraca, eu não tô conseguindo ver a Paola Não, bota a Mickey, né? Não, mas tem que ser o Walt Disney, né? E o Mickey é quem? Mickey é o arquiteto É o Walt Disney Walt Disney Entendi, o dono do Mickey é esse... Não, então o arquiteto é esse Ó, o arquiteto é o Mickey e o prefeito é o Walt Disney Tá, sabe que o prefeito tem cara do arquiteto O arquiteto tem cara do prefeito? É, realmente Vamos dormir? Nossa, vamos Você tá comendo, vida? Não Vamos lá que amanhã eu vou curtir Me mostra aí quem vai ser o Walt Disney Ah, tá, o Walt Disney vai ser... Peraí O Walt Disney é o dono do Mickey É, esse cara tem mais cara de... É, verdade Eu acho melhor que o arquiteto seja o Walt Disney E esse seja o Mickey É, esse daqui é o Walt Disney Esse daqui, ó É, o arquiteto O barbudo? É Foi? Era pra ter ido, gastou Ei! Meu Deus, perdemos o Walt Disney Walt Disney Spock Meu Deus, o que aconteceu? Come Ele aqui, ele aqui Ai, meu Deus Ah, não pode nomear ele Por quê? Não sei E o arquiteto tentou o... Ah, não pode Eu perdi a tag Eu perdi a tag Ah, eu tô triste agora, velho Depois a gente tenta de novo Sabe o que eu acho que aconteceu? O quê? Ele veio muito pra cá Aí ele teleportou pro ponto principal dele Entendi Não, tudo bem, tudo bem Aqui, ó Mano, os caras vão ficar a noite inteira aqui, Spock É, mano É até amanhecer, cara Quem... Ah, mas o bardo não tá feliz, ó O bardo não tá feliz Deixa eu ver o bardo Deixa eu ver Será que buga se a gente colocar nome? Bom, então vamos lá, família O que a gente vai fazer agora, então? O Cauêzinho vai pegar Vai tentar arrumar mais algumas coisinhas Pra aumentar esse lugar aqui Eu acho que vou dar uma aumentada pra lá Né, pra fazer uma hortinha maior Pra poder ter batata Cenoura E... É, batata O que que dá pra plantar mais? Batata, cenoura Melancia Não, batata... É Só batata e cenoura tá bom Porque aí a gente consegue vender pro... Pro Paraguai lá Que ele só tá querendo comprar batata E eu não tenho batata pra vender pra ele Aqui, ó Ele só quer comprar, velho Isso aqui, ó Não, aqui, ó Batata Eu não tenho batata Ô Spock, como é que a gente faz pra dar batata assada? Pra... Tem que ser a chefe de cozinha, será? É A Paola que vai fazer batata assada? É Será? Aqui, ó Ela tá botando carvão Mas ela não tá cozinhando Vai trabalhar Ah, mas... Ah, já sei, Spock Eu acho que ela precisa ter... É, tá Pessoal, eu acho que ela precisa ter matéria-prima Então vamos atrás de batata e cenoura Então eu vou tentar encontrar uma vila aqui Quando eu encontrar A gente pega batata e cenoura Ô Spock Eu tava andando aqui Olha o que eu encontrei O quê? Olha o que eu encontrei, Spock O que eu encontrei Meu Deus Sei lá O que é isso? É como assim, mano? Olha Eu ganhei um negócio chamado Luminose Gelly Eu achei um bagulho que tá voando aqui E brilha Que doido O que é isso? Não sei, meu irmão Será que dá pra comer? Não Nossa, família Que da hora Eu encontrei um negócio chamado Luminose Gelly It H Night Vision Eu acho que é pra night vision É, se eu comer Eu olho no escuro Não, eu É, se eu comer Eu consigo ver no escuro Tá, eu tô tentando encontrar a vila até agora Vamos em busca da vila perdida Valeu Eu encontrei uma vila O TP dela é Barra TP 328 Agora eu vou ter que chutar o número 100 Sei lá Não, sei lá 70 E 24 24 E chegamos na vila Mamã Oi Oi Embraga Não pega as coisas das casas não Não perde graça O que? Não, não, não Relaxa As coisas em cima da porta Confia, confia Ó, família Eu vou pegar aqui batata Que é o que a gente tá precisando Batata Ó os guardas aqui, ó E os guardas já tá vindo Batata, cenoura O que que precisa de mais? Bt Como é que é beterraba, Spock? Sei lá o nome Sei lá, beterraba Ó, as vila aqui também Olha que legal, cara As vila aqui também Elas tem negócio em cima, velho Olha que maneiro Mano, que maneiro Olha Cada casa tem essa coisinha Bom, eu tô tentando encontrar beterraba aqui Mas acho que não vai ter beterraba Eu nem sei como é que é beterraba Eu acho que eu nunca plantei beterraba lá nisso Beterrute Deixa eu ver Não, então Mas ela não aparece aqui, velho Ó, aqui Nossa, aqui onde eles Spock Tem duas liberadas Não, não vou deixar ele Você ia roubar os homens, mano Você é louco E eu Tá louco Tá louco Tchau 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 Tchau